Oulha Oulha Está chovendo na frazeira Que soa da voda na SAMH O que é isso? Olha, o chico-chico morando e passeando no olhando, adivinhando a primavera. O chico-chico morando e passeando no olhando, adivinhando a primavera. O chico-chico morando e passeando no olhando, adivinhando a primavera. O chico-chico morando e passeando no olhando, adivinhando a primavera. O chico-chico morando e passeando no olhando, adivinhando a primavera. O chico-chico morando e passeando no olhando, adivinhando a primavera. O chico-chico morando e passeando no olhando, adivinhando a primavera. Amor, você é de ninguém Amor, você é de ninguém Amor, você é de ninguém